Capitão da Polícia Militar de Goiás, o Capitão Olegário, nas horas de folga dele, ele faz um trabalho social muito legal que acontece inclusive nesse sábado, às 11 horas da manhã, na rampa do estádio Serra Dourada. Capitão, que trabalho é esse? De que forma que as pessoas podem participar com o senhor lá? Nós estaremos desenvolvendo um aulão beneficente de atividades de funcional, atividades físicas, em que qualquer pessoa que queira ir, precisa levar só 2 kg de alimento. Haverá atividades funcionais no sentido de condicionamento físico e melhora da saúde. O Capitão Olegário, ele coleciona títulos. Fala alguns títulos para a gente aí, Capitão. Tivemos a oportunidade de ser campeões mundiais 4 vezes, já ganhamos fora do Brasil, Miami, Europa, Chile, Argentina e atualmente ganhamos aí o nosso sexto campeonato brasileiro. E todos os alimentos arrecadados nessas atividades que o Capitão Olegário desenvolve são entregues para instituições filantrópicas e famílias carentes? Sim, nós arrecadamos isso aí, fazemos uma seleção e a partir daí distribuímos a famílias carentes, inclusive a toda uma prestação de conta em relação a isso. Eu faço convite para o público acompanhar o senhor nesse sábado, esse aulão lá no Serra Dourada. Eu convido a todos nesse sábado, 11 horas da manhã no Serra Dourada, a fazer esse aulão de atividade funcional. Apenas 2 quilos de alimento, não precisa pagar nada, no sentido de melhoria da saúde e ajudar uma família carente.